Voltei Confesso, amor, que eu chorei Depois que descobri na dor Que o verdadeiro amor deixei E agora volto aqui para pedir o seu perdão O mundo machucou meu coração Voltei para ficar contigo e o tempo perdido recuperar Voltei foi para sempre amor, pra sempre amor te dar Voltei de tanto procurar, voltei Estou cansado de errar E errando foi que me encontrei Chorei Confesso, amor, que eu chorei Depois que descobri na dor Que o verdadeiro amor deixei E agora volto aqui para pedir o seu perdão O mundo machucou meu coração Voltei para ficar contigo e o tempo perdido recuperar Voltei foi para sempre amor, pra sempre amor te dar E agora volto aqui para pedir o seu perdão E agora volto aqui para pedir o seu perdão O mundo machucou meu coração Voltei foi para pedir o seu perdão Voltei para ficar contigo e o tempo perdido recuperar Voltei foi para sempre amor, pra sempre amor te dar E agora volto aqui para pedir o seu perdão E agora volto aqui Abertura